As eleições municipais na principal cidade do país viraram um jogo de vale tudo. Mas vamos por partes, porque tem muito assunto para a gente falar no programa de hoje, tem bastidor do Wilson, enfim, tem muita coisa bacana para a gente falar. Deixa eu começar com a pesquisa do Instituto Atlas Intel, que foi divulgada nessa quarta-feira, que aponta que o ex-coach foi quem mais cresceu nas intenções de voto na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Segundo o levantamento do Atlas, o Marçal subiu 5 pontos percentuais em comparação com a pesquisa anterior e chegou a 16,3% das intenções de voto. Matheus, solta na tela para a gentileza o gráfico, a evolução do Pablo Marçal, porque de acordo com o Instituto, o Ricardo, vamos pegar aqui o Guilherme Boulos, foi quem mais teria sofrido com essa ascensão do coach. Então, o Guilherme Boulos caiu de 33% para 28,5% e o Nunes também teve uma queda de 25% para 21%. O Marçal saiu de 11% para o patamar de 16% e a Tabata de 11% para 12%. Só que é o seguinte, temos outros detalhes dessa pesquisa que eu vou explorar com o nosso Rodolfo Borges, que já está disponível, que já está pronto para a gente falar sobre isso. e vamos falar um pouco também sobre alguns vídeos que foram divulgados nessa terça-feira. O que acontece? O Pablo Marçal foi obrigado pela Justiça Eleitoral a publicar nas suas redes sociais um vídeo, um direito de resposta do Guilherme Boulos, em relação àquelas acusações de que o deputado federal é usuário de cocaína. Matheus, solta por gentileza o vídeo que o Boulos gravou para ser publicado nas redes sociais do Pablo Marçal. Ocupando as redes do Marçal, take 1. Você deve estar se perguntando porque eu, Guilherme Boulos, candidato à prefeitura de São Paulo, estou aqui nas redes sociais do Pablo Marçal. Eu estou aqui porque a Justiça condenou o Marçal pelas suas mentiras e pelos seus atos irresponsáveis. Imagine uma coisa, você ser pai de duas filhas adolescentes e alguém inventar uma mentira na televisão e aqui nas redes que você usa droga. Suas filhas chegaram em casa chorando porque falaram isso na escola delas. Desde o início da minha vida profissional como professor, eu sempre ensinei para os meus alunos o que é liberdade de expressão. Mas a gente não pode confundir liberdade de expressão com liberdade para cometer crime e mentir sobre os outros de maneira baixa. As acusações feitas pelo Pablo Marçal são de alguém que age de má fé, uma invenção absurda que tenta ferir minha reputação, a minha história e a minha família. Na democracia tem espaço para todas as opiniões, é assim que tem que ser. Mas não para quem espalha mentiras e agride os outros porque não tem propostas. Tolerância zero com as fake news. Nenhuma mentira vai ficar sem resposta. E se você quer evitar a fake news e saber a verdade sobre mim, vai lá e segue minhas redes sociais. Então, esse é o vídeo. Mas vocês sabem o que o Pablo Marçal fez? Solta o vídeo, por gentileza, Matheus. E na legenda, o Pablo Marçal fez a seguinte referência. Nós sabemos que bolos são feitos com farinha. Uma coisa nessa linha. Traz para cá o nosso grande Rodolfo Borges porque é o seguinte, né? Rodolfo, a grande questão é que o Marçal, pelo menos em um primeiro momento, parece que cresce nas pesquisas. Aí eu vou explicar daqui a pouquinho que as campanhas não estão vendo bem dessa forma. Mas não adianta o Marçal crescer se ele coloca em risco a própria candidatura. Porque já há um pedido do Ministério Público Eleitoral para se caçar o registro de candidatura por esse tipo de acusação. Que até agora o Marçal tem dito que o bolos é usuário de drogas, só que ele não apresentou nenhum documento, exame toxológico ou coisa parecida. Ou seja, ele pode até crescer. Mas com essa postura ele também coloca a sua candidatura em risco. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, pessoal do chat. Pois é, a gente até comentava no programa de ontem, né, Wilson? Wilson, você ficou de fora porque estava doente, já se recuperou, ainda bem. Que tem esses dois lados. O Marçal, e aí a primeira pesquisa que saiu desde que começaram os debates foi essa da Atlas Intel. É uma pesquisa que a gente já tem analisado aqui no Antagonista. Que ela destoa nos números em relação às outras. É uma pesquisa que mostra o bolos muito na frente do Ricardo Nunes. Ao contrário do que indicaram pesquisas como data folha e para na pesquisas. Então, assim, a gente está esperando ainda, né, amanhã, quinta-feira, vai sair a pesquisa da data folha, aqui de São Paulo. E na sexta deve sair a pesquisa do Paraná, do Instituto Paraná. E aí, a partir dessas três pesquisas, a gente vai ver exatamente o que está acontecendo. Vamos entender melhor o cenário, né. O que aconteceu hoje é que saiu uma pesquisa que mostrou o Marçal disparando. Como a gente, inclusive, mencionou que provavelmente aconteceria. Porque a questão é que ele conseguiu chamar mais atenção do que qualquer candidato em São Paulo até agora. Então, você fica mais conhecido, as pessoas sabem quem você é. Algumas vão gostar, outras não. Mas as que vão gostar vão falar, bem, minha intenção de voto agora, pretendo votar nesse cara aqui. Então, assim, quanto mais ele aparecer, imagina-se, mais votos ele vai conseguir, né. Esse é o cenário que a gente tem agora. O teu bastidor, acho que a gente pode entrar nele agora. E a partir disso, a gente conversa sobre se a análise que as campanhas estão fazendo está correta ou não, né. É, então, vamos lá. Ô, Matheus, eu estou com a pesquisa já pronta aí, Matheus. Coloca na tela a página 13, se possível. Porque a partir desses números eu vou trazer o bastidor para vocês. O que acontece, gente? As campanhas, elas estão tendo a seguinte visão. Que o Pablo Massal chegou próximo do teto. Ele não ficaria ali, não passaria de 15%, 16%. Tá? Porque a pesquisa Atlas Intel, segundo as campanhas, segundo o Comitê das Campanhas, Esse número, ele reflete, ele já estava lá nas pesquisas do Datafolha e também do Paraná Pesquisas. Então, eles estão chegando no seguinte, olha, o Atlas Intel atualizou os números que já eram latentes lá nas outras pesquisas. E aí tem outro detalhe das próprias campanhas, agora especificamente do Ricardo Nunes, que eles enxergam o seguinte, olha, hoje, ampliei aí por gentileza, Matheus, porque esse número é importante. Em um cenário de segundo turno, o Ricardo Nunes ganha do Guilherme Boulos e ali numa disputa Guilherme Boulos-Pablo Massal, que está na página 14, você tem um empate técnico entre o Boulos e o Massal. Então, aí que vem outro detalhe curioso, é que as campanhas enxergam o seguinte, traz para cá, Matheus, o seguinte, que apesar desse crescimento, pelo menos, eles enxergam dessa forma, o Massal, ele ainda não começaria essa polarização Boulos e Nunes. E o Nunes ainda fala o seguinte, olha, nas simulações de segundo turno, eu sou o candidato mais competitivo. E aí entra uma contradição muito curiosa, né, Rodolfo, porque o Massal, por essas pesquisas, ele tem uma chance de vencer a Prefeitura de São Paulo, que é o seguinte, só que para ele conseguir vencer, e essa visão é compartilhada pelas campanhas, o Massal teria que enfrentar obrigatoriamente o Guilherme Boulos, que é o cara que ele mais ataca nesse momento. Então, assim, é um xadrez muito curioso esse xadrez aí da disputa pela Prefeitura de São Paulo, quer dizer, o Massal, ao mesmo tempo que ataca o Boulos, ele depende do Boulos para enfrentar, para ter uma polarização, porque se o Massal enfrentar, por exemplo, o Ricardo Nunes, se ele for a um segundo turno e enfrentar o Ricardo Nunes, as campanhas enxergam, não, aí o Massal não tem a menor chance, porque o voto, até o voto do Boulos, vai para o Ricardo Nunes. É um cenário bem curioso, né, Rodolfo? É, mas aí, Wilson, assim, eu acho, assim, que tem aí um pouco de wishful thinking, né, nas campanhas. Primeiro, não dá para dizer que é o teto, não dá, né, assim, você pode até falar, com base nesse número e no outro, esse aqui chegou o teto e pronto. Eu acho que não, isso vai ser dito nas próximas pesquisas e a partir do que ocorrer ao longo da campanha. Outra coisa é, é como agora vai, estamos na fase aí de libertadores, eliminatória, né, Copa do Brasil e tal. Você primeiro pensa em passar para a semifinal, para depois passar para a final. O Massal não está fazendo cálculo nenhum de quem ele vai enfrentar na final, né, no segundo turno. Isso não faz sentido. Faz sentido a partir de uma perspectiva de otimismo interna, de campanha, para falar, olha, ele só tem chance contra o Boulos, então ele tem que dar um jeito de tirar o Nunes. Na verdade, o Massal tem que dar um jeito de ficar em segundo ou primeiro lugar na pesquisa, para que, quando chegar o dia da votação, ele passe para o segundo turno, né. O objetivo do primeiro turno é chegar ao segundo, se você não consegue ganhar, como vai ser, por exemplo, lá em Recife, com o João Campos, que deve ganhar no primeiro turno, ou no Rio de Janeiro, com o Eduardo Paes, o objetivo desses dois candidatos é ganhar no primeiro turno. Quem está disputando uma eleição tão concorrida quanto essa aqui em São Paulo, ele precisa chegar no segundo turno. Então, assim, eu acho cedo para ter essa tranquilidade das campanhas. Aliás, é uma tranquilidade que, pelo noticiário que a gente acompanha, não se reflete nas estratégias que eles estão tentando bolar para barrar esse fenômeno Pablo Massal. E aí, voltando para finalizar, a primeira questão que você colocou na mesa é, hoje, de fato, me parece que a melhor forma de parar Pablo Massal nessa campanha, levando em conta, inclusive, que três dos principais candidatos não foram, não toparam um debate com ele nessa semana, é tirá-lo da corrida. Porque, de fato, ele dá motivos, inclusive, para que isso ocorra. Ele já foi questionado, já teve que dar direito de resposta por essa história da cocaína, para a qual a gente chama atenção desde que ele fez aquela ameaça, dizendo que tinha exame toxicológico que ia mostrar no primeiro debate. Não mostrou, não tem como mostrar. É um ataque baixíssimo, obviamente. E se ele continuar reincidindo, vai virar outra questão, porque essa não é a única questão para tirar o Massal dessa corrida. Além dessas acusações infundadas e ataques infundados, ele está sendo questionado por abuso de poder econômico, por aquela questão de pagar perfis para distribuir o seu conteúdo, que não era o eleitoral, originalmente, eram os conteúdos das aulas dele, de coach, das mensagens motivacionais, e que agora pode estar sendo usado para a campanha. Aí sim, esse tipo de coisa pode acabar tirando ele da campanha. Agora, para finalizar isso, a questão para mim é a seguinte, eu não acho ainda, essa é a minha impressão sobre o Paulo Massal, eu não acho que ele está disputando exatamente a prefeitura de São Paulo. Ele está conseguindo a atenção da qual ele se alimenta e da qual ele vive há muito tempo. Então, assim, se ele não conseguir entrar, aí é um detalhe para ele, para o Nunes não é, o Nunes precisa se reeleger, o Boulos precisa se eleger, o Paulo Massal não precisa, porque a vida dele é outra coisa, e aliás, ele só está ganhando, essa é a questão, ele só está ganhando. O problema é, se chegar numa hora de uma implicação criminal, aí ele pode perder muito, né? Agora, por enquanto, ele está ganhando atenção e está ganhando espaço na corrida eleitoral. É isso que está acontecendo. É, eu estou checando aqui, nesse momento, as redes do Paulo Massal, até agora, nada de publicação de direitos de respostas. A justiça deu 48 horas para ele publicar, ele vai ignorar solenemente. Aí que eu falo que é o erro do Paulo Massal, porque isso aqui, a justiça pode interpretar como, pode interpretar de várias maneiras, entendeu? Então, assim, ele pode realmente ter o registro cassado, não necessariamente por ter associado o Boulos à cocaína, mas pela sua postura de, olha, para mim vale tudo, a justiça eleitoral que se dane, que se exploda, então, assim, isso pode criar um problema sério para o Paulo Massal. Tanto é, aí eu trago um outro bastidor para vocês, é que as campanhas, a partir de agora, elas vão adotar a seguinte postura, vamos só aos debates televisivos, tá? É um pensamento que começou a ser gestado agora, temos aí mais três debates televisivos, SBT, Record e Globo, e a tendência é que os candidatos vão participar só desses debates e das sabatinas consideradas sérias, né? Inclusive, aqui em um antagonista vai ter sabatina com os candidatos a prefeito. Então, assim, os outros debates de faculdade que têm parceria, como, por exemplo, do Estadão, esses devem ser limados pelos principais candidatos. Aí vão ficar aquele debate de três personagens, né? Pabllo Massal, Marina Helena e a Tabata Amaral. É, eu lamento aí, Wilson. Eu acho que é uma escolha errada, porque eu acho que tem esse fator Massal aí, que não é uma coisa nova, mas é uma coisa muito intensa, mais intensa, talvez, do que nos outros, em outras eleições. Mas eu acho que ele é uma oportunidade para a gente discutir também a necessidade de chamar a atenção das pessoas para o processo eleitoral. Então, assim, o fato é que o Massal está se destacando nessa disputa por atenção, que não é só uma questão eleitoral, é uma questão para qualquer coisa da vida hoje, né? Todo mundo está disputando atenção. Inclusive, agora, nesse momento, os candidatos. Quem conseguiu chamar a atenção? Pabllo Massal. Com ferramentas ruins, né? Com ferramentas condenáveis, né? Com mentira, com ataque e tal. A provocação que eu deixo para os outros candidatos é como é possível chamar a atenção dos eleitores para a importância da eleição sem usar essas mesmas ferramentas que o Massal. E aí eu digo que a Tabata Amaral, por enquanto, é quem apresentou alguma solução possível, né? Pode não ser tão cativante quanto o Massal, mas está topando participar e, ao participar, ela está conseguindo, sim, explorar e expor os defeitos do Paulo Massal que são evidentes, né? Ele tem uma ficha criminal, inclusive. E aí, se os candidatos opositores não conseguirem explorar isso, aí realmente é de se questionar não a capacidade administrativa deles, mas a capacidade para concorrer numa eleição como ocorre hoje. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti